Toma uma boita de outros sujos de areia. Cadê a comida? Olha aí! Sim, meu, comendo a comida. Eu me ligo e guardo. Eu pegar meus cartões e dar barilho. Nunca fiz isso vida mesmo. Buxim, buxim, buxim. Buxim, buxim, buxim. Buxim, buxim, buxim. Buxim, 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 buxim. Nunca fiz isso. Eu me ligo e guardo. 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 Se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho e deixe o sininho. Porque é só no Youtube. Ôi!